Oi pessoal, estamos aqui no outro lado do parque, aqui no rio. Meu filho pediu para passar aqui porque ele quer pegar alguns peixes para colocar no aquário dele. Aqui é realizado todos os anos o mumi de Matsugi. É o festival de observação das folhas de outono. É realizado todos os anos em novembro, que é a melhor época para ver folhas coloridas das mais de 4 mil árvores plantadas no local. Uma variedade de eventos são realizados durante este período, particularmente aos sábados e domingos. Além disso, há iluminação todos os dias, desde o pôr do sol até as 21 horas, para que os visitantes possam desfrutar de belas paisagens. É um lugar muito bonito, principalmente no outono. Fotógrafos de várias regiões do Japão vêm registrar os mumídees. Apesar do frio, vale muito a pena esperar o anoitecer para ver as luzes entre as águas. Quem estiver no Japão e tiver oportunidade, não vai se arrepender. Outra atenção à parte são as comidas vendidas em diversas barracas e lojas espalhadas pelo parque. E enquanto novembro não chega, o pessoal vem para cá para curtir toda essa beleza. E no final de novembro ou no início de dezembro, se Deus quiser, estaremos aqui para contemplar e prestigiar o Festival Anual de Mumíde. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus! Música Música Amém. Amém. Amém.